Alguém me perguntou qual é o segredo para aprender a segunda voz, eu respondi que o segredo para aprender a segunda voz é o mesmo segredo para aprender qualquer coisa na vida, quando você vê alguém estudando para a prova, você vê aquela pessoa ali repetindo várias vezes, várias vezes as mesmas palavras, as mesmas perguntas e as mesmas respostas, até mesmo horas e horas, por que que eu repito várias vezes no mesmo vídeo a segunda voz? Porque o meu interesse aqui é que você aprenda, é para que você comente nos comentários aí, que você aprendeu como muitos já tem comentado, então ouça, escute bastante, escute, ouça, se você quer aprender, escute, coloca ali o vídeo, até quando você for dormir, se não puder colocar no fone de ouvido, coloque aí do lado da cama, durma ouvindo, acorda ouvindo, com certeza, de tanto repetir, você vai... Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Baby, sem você eu morro Baby, 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 socorro Baby, 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 sofro sonho e choro Baby, 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 oh baby Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Vamos lá? Agora vamos exemplificar aqui com a segunda voz Baby, 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 sofro sonho e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Alguém me perguntou qual é o segredo para aprender a segunda voz Eu respondi que o segredo para aprender a segunda voz é o mesmo segredo para aprender qualquer coisa na vida Quando você vê alguém estudando para a prova, você vê aquela pessoa ali repetindo várias vezes, várias vezes as mesmas palavras, as mesmas perguntas e as mesmas respostas Até mesmo horas e horas Por que eu repito várias vezes no mesmo vídeo a segunda voz? Porque o meu interesse aqui é que você aprenda É para que você comente nos comentários aí Que você aprendeu como muitos já tem comentado Então, ouça, escute bastante, escute, ouça Se você quer aprender, escute Coloque ali o vídeo Até quando você for dormir Se não puder colocar no fone de ouvido Coloque aí do lado da cama Durma ouvindo Acorda ouvindo Com certeza De tanta repetir Você vai Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby, baby Oh, baby, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Vamos lá? Agora vamos exemplar Agora vamos exemplar Com a segunda voz Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, baby Oh, baby Alguém me perguntou Você aprenda É para que você comente Nos comentários aí Que você aprendeu Como muitos já tem comentado Então Ouça Escute bastante Escute Ouça Né Se você quer aprender Escute Coloca ali o vídeo Até quando você for dormir Se não puder colocar no fone de ouvido Coloque aí do lado da cama Durma Durma ouvindo Acorda ouvindo Com certeza De tanta repetir Você vai Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Sofro sonho e choro Baby, baby, baby